Assim como outros grandes títulos cults do fã gerado do gênero de super-heróis do cinema, como Latma no Cavaleiro das Trevas, no Watchmen e Blogan, a franquia Deadpool conquistou seu espaço no coração dos fãs devido a sua abordagem mais adulta, mostrando violência, sexo e linguagem chula sem nenhum pudor. Na maneira mais cededigna aos quadrinhos do Mercenário Tagarela. No entanto, mesmo com dois filmes de enorme sucesso comercial e de crítica, o terceiro capítulo permaneceu um mistério por anos, devido a todo o trâmite para a compra da 20th Century Fox pela Disney. Com o negócio fechado, várias franquias da empresa como os X-Men, Corteto Fantástico e o próprio Deadpool se tornaram parte do acervo da Disney, e com isso, projetos voltados a cada um deles passaram a ser desenvolvidos, incluindo a terceira aventura do Deadpool, que se chamará Deadpool e Wolverine. Além do título gerar comoção imediata entre o público pelo retorno do personagem, eternizado pelo ator Hugh Jackman, a união dos mutantes sempre foi um dos pontos mais aclamados da história de ambos, justamente pelo contraste extremo de personalidades entre o Deadpool e o carcajú mais amado dos quadrinhos. E no vídeo de hoje, vamos analisar o trailer de Deadpool e Wolverine, e o que podemos esperar do filme, que estreia em 25 de julho desse ano, e se de fato é possível ter esperanças de que algo bom atrelado a super-heróis virá da Disney, que tem amargado fracassos consecutivos desde o início da fase 4 do MCU. Mas antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal, isso nos ajuda e promove a frequência de vídeos, e caso queira contribuir com a discussão sobre a obra, deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, voltemos ao vídeo. Pode deixar que eu já estou melhorando, vai! Em fevereiro desse ano, tivemos a primeira prévia de Deadpool 3 no concorrido intervalo do Super Bowl. A prévia não só apresentou o título verdadeiro do filme Deadpool e Wolverine, mas também confirmou o retorno de personagens dos filmes anteriores. Novas adições e alguns pequenos indícios de para onde a história seguirá nesse novo capítulo. Nesse sentido, o principal destaque, e que já era esperado desde a compra da Fox pela Disney, é a integração do Deadpool ao universo cinematográfico da Marvel. Sob ordens e personagem interpretado pelo ator Matthew McFidden, Deadpool é capturado pela organização chamada Autoridade de Variância Temporal, a mesma apresentada na série Loki. Ao chegar lá, ele se depara com várias telas mostrando eventos ocorridos ao longo de todo o MCU. Como era de se esperar, isso logo se torna motivo para piadas com metalinguagem, e Wade percebe que terá que salvar o MCU, se auto-proclamando como O JESUS DA MARVEL. Infelizmente, o que segue são cenas de ação e humor sem revelar detalhes sobre a trama, antagonistas ou mesmo sobre as interferências do personagem pelo multiverso, deixando tudo isso um grande mistério. Dito isso, é possível especular sobre alguns pontos a serem desenvolvidos nesse terceiro capítulo. A começar pelas cenas de introdução, mostrando o aniversário de Wade, ele confirma que a cena pós-créditos da Deadpool 2, de fato, foi levada em consideração, sobretudo por elas trazerem de volta à vida a personagem Vanessa, interpretada por Morena Bacarim. No entanto, o trailer deixa um ar sutil de desconforto entre o casal, que apesar de estarem celebrando o momento com os amigos, parece estar passando por dificuldades na relação, como o próprio Wade expressa em palavras. Sou obrigado a falar. Aqui tá uma porra. No filme anterior, antes de Vanessa ser assassinada, ambos pensavam em continuar uma família e terem seu primeiro filho, porém, o trailer indica que, mesmo tendo salvo Vanessa usando a máquina do tempo de Cable, eles não seguiram adiante com o plano. Ou não foi possível, talvez pela condição de saúde do protagonista, ou os efeitos de seu gene mutante. Seja como for, é possível que a relação entre Wade e Vanessa sejam os principais elementos dramáticos do novo filme, e que sua missão no universo Marvel seja motivada por isso. Afinal, se o filme irá explorar o tema de multiversos, e até onde se sabe, Deadpool 1 eição no universo dos mutantes da falecida Fox, é provável que seu próprio universo esteja sobre a ameaça de extinção. E falando na Fox, há dois elementos cruciais que evidenciam as preferências da empresa. Comeu c... que evidenciam as referências da empresa e ao seu universo de mutantes. A primeira mostra Deadpool sendo copiado e arremessado até umas ruínas, que conforme mostrado em imagens de bastidores, é o logo da Fox. O que pode representar tanto uma piada do filme a falecida empresa, quanto a ideia de extinção de seu universo, e por consequência, do Deadpool, que foi mencionado anteriormente. O segundo, que estampa o título do filme, é o retorno do Wolverine, novamente interpretado por Hugh Jackman. Embora o ator tenha se aposentado do personagem, após ser emocionante desfecho no excelente Logan, ele decidiu aceitar o convite de Ryan Reynolds, tanto pela amizade de longa data, quanto pela oportunidade de trazer o personagem para a tão sonhada interação com Deadpool nos cinemas. E o melhor de tudo, Wolverine irá vestir o uniforme clássico dos quadrinhos, com a característica cor amarela e detalhes em azul. Ainda não foi mostrado se o personagem usará sua icônica máscara, mas é possível que teremos o pacote completo em sua tom aguardada participação. Ademais, não há qualquer menção aos vilões, interação com filmes passados e futuros do MCU, ou se a trama será baseada em arcos clássicos dos quadrinhos, como em Ken X-Force ou o Velho Logan. Mas só o fato de que o tom mais adulto, escrachado e politicamente incorreto da franquia, aparentemente será mantido, já é um sinal de alívio para os fãs. Como o próprio trailer já deixa claro em seu encerramento, é um projeto da Marvel Studios, e como a maioria esmagadora de suas produções, não deixará de contar com participações especiais, sejam elas o próprio MCU, dos quadrinhos, ou mesmo o antigo Universo dos Mutantes da Fox. Falando neles, espera-se que, assim como os filmes anteriores, contaram com participações e referências breves, porém divertidas, de personagens da linha X-Men, como na cena do Deadpool 2, em que o Professor Xavier mais jovem, interpretado por James McAvoy, e outros mutantes, se escondem no mercenário Tagarela, o terceiro filme também traga rostos conhecidos e volta. Até onde se sabe, estão previstos para retornar o personagem Pyro, um dos mutantes que abandonou a escola do Professor Xavier, e decidiu se unir às calças do Magneto, na primeira trilogia dos X-Men, além dos antagonistas secundários Grosso e Dentes de Sabre. Embora no caso desse último, não se saiba se ele será a versão do primeiro filme dos X-Men, ou a de X-Men Origins Wolverine, vivido pelo ator Liv Schuraber. Mas, não foi só com os X-Men que a Fox ingressou com os super-heróis do cinema, sendo detentora também das adaptações polêmicas do Quarteto Fantástico, Demoridor e Electra. E justamente a última, vivida pela atriz Jennifer Gardner, que deverá fazer uma participação especial no novo filme, algo que deverá vir recheado de piadas contra a baixa qualidade de seu filme solo, mas que também pode ser a oportunidade de aproveitar essa versão em momentos de ação do novo filme. Quanto ao MCU, ainda não foram reveladas participações além das imagens mostradas na sede da Autoridade de Variância Temporal, mas só a presença da organização pode indicar que personagens da série Loki, como Mobius, Sylvie e o próprio Deus Atrapaça, façam sua participação na trama. Além disso, seria um enorme fanservice vindo da Marvel Studios, colocar o Deadpool para interagir com um dos heróis mais aclamados da empresa que já protagonizou momentos icônicos com o mencionário, o Homem-Aranha. É provável que, se caso isso aconteça, não seja o foco da trama, até para não retirar o spotlight de encontro entre Deadpool e Wolverine. Mas a parceria do primeiro com a cabeça de Thea é algo pedido por anos pelos fãs e que poderia ser a temática para um possível quarto filme. Só nos resta aguardar por mais informações vindas dos próximos trailers. Na época em que a Disney estava encerrando as negociações para a compra da Fox, os fãs estavam animados com a notícia, pois seria a oportunidade de trazer os icônicos personagens e os quadrinhos que pertencem à empresa direto ao MCU. Infelizmente, anos se passaram, rumores e notícias abstratas foram tudo o que os fãs receberam, e o próprio universo da Marvel encontra-se em franca decadência comercial e de popularidade desde a derrota de Thanos em Vinhadores Ultimato. Esses fatores, somados com as atuais políticas da Marvel e sua dona, a Disney, criaram um senso de suspeita e temor para o próximo filme do Deadpool, sobretudo em relação ao tom mais adulto, pelo qual os filmes anteriores ficaram tão conhecidos. Felizmente, o teaser mostrado esse ano acalentou o coração dos fãs, que perceberam logo nos primeiros diálogos que, ao menos nesse sentido, Deadpool e Wolverine se manterá fiel às raízes. Essa questão se prova ainda mais verdadeira com o retorno da dupla de roteiristas Paul Wernick e Ritchie Riz na escrita do roteiro, que também tem o crédito de Ryan Reynolds. No entanto, um fator que pode ser preocupante é a participação de Zeb Wells no roteiro, que, para quem não sabe, é o mesmo envolvido em algumas das piores produções recentes da Marvel, como a série She-Hulk e as Marvels. Ao menos diferente do que ocorreu com os realizadores da Invasão Secreta e da série Echo, Wells possui um histórico como escritor de quadrinhos. Então, espera-se que, com a devida liberdade criativa e o apoio dos demais realizadores, o texto do filme seja tão bom quanto dos dois primeiros filmes de Deadpool. Outro nome que assina o roteiro e agora também a direção é Sean Levy. Conhecido principalmente por comédias e parceiro de longa data de Ryan Reynolds, Levy tem uma filmografia equilibrada com obras pouco inspiradas, como o Recém-Casados e o recente Projeto Adams, e outras que merecem destaque, como o cultuado Gigantes de Aço e o sucesso Free Guy, assumindo o controle. Inclusive, esses dois filmes foram protagonizados pelas duas estrelas de Deadpool e Wolverine, no caso, Hugh Jackman e Ryan Reynolds, respectivamente. Isso pode vir a ser um ponto muito positivo para esse terceiro capítulo, devido à sintonia prévia entre o elenco e direção. Resta saber se, tal como Tim Miller no primeiro filme e David Leighton no segundo, Sean Levy, será capaz de equilibrar humor, violência e escatologia do jeito que os quadrinhos fizeram e que suas adaptações anteriores souberam retratar tão bem nas celas do cinema. O dia hoje foi tão divertido quanto um consolo com o Serol. Hashtag peidei isso aí. Nem mesmo os fãs mais fiéis e complacentes do MCU podem negar a queda gradativa de qualidade que as produções mais recentes da Marvel barra Disney adingiram nos últimos anos, salvo algumas exceções como Homem-Aranha Longe de Casa, Shang-Chi e Guardiões da Galáxia Vol. 3. Em face disso, Deadpool e Wolverine têm uma missão árdua pela frente. Resgatar o prestígio e a boa vontade que o MCU levou quase uma década para conquistar e que foi perdendo cada vez mais ao longo do tempo. Mais do que isso, o terceiro filme de Wade Wilson vem em uma época onde o próprio subgênero de super-heróis se encontra ameaçado, com produções gerando prejuízos bilionários para as empresas e o interesse do público médio por super-heróis se tornando cada vez menor. Dito isso, talvez o Jesus da Marvel seja capaz de salvar o MCU ou quem sabe até destruí-lo completamente devido ao que o próprio se tornou. Uma série de projetos fadados ao fracasso por não entenderem os anseios de seu público por obras de qualidade e não meramente voltadas a arrecadar dinheiro e doutrinar agendas apenas para conseguir visibilidade. Falta um pouco mais de três meses para obtermos essa e outras respostas, mas até lá, não há como negar que ver dois dos personagens mais adorados dos quadrinhos reunidos pela primeira vez traz uma sensação bem-vinda e que estava rara nos últimos anos por mais um filme novo de super-heróis. O que você está sentindo agora? Felicidade! 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 Felicidade!